Isso aí galerinha, mais uma questão de matemática da URGS 2017, questão 39, baixou a prova, tentou fazer, vamos corrigir. Não vou te ensinar grandes coisas, apenas corrigindo a prova, que é o objetivo desses vídeos de correção. Os pontos ABCD e F determinam um hexágono regular ABCD e F de lado 1, tal que o ponto A tem coordenadas 1, 0 e o ponto D tem coordenadas menos 1, 0, como na figura. A equação da reta que passa pelos pontos B e D é? Beleza, se eu achar as coordenadas daquele ponto B, vai ficar fácil achar a equação da reta que passa por B e D, porque o ponto D eu já sei que é menos 1 e 0. Bom, eu sei que essa coordenada aqui é 0,5, por que eu sei isso? Por simetria, já que o hexágono é simétrico e esse lado mede 1, metade do lado mede 0,5. Então eu sei que o X ali é 0,5. Como é que eu vou descobrir, então, esse tamanho aqui, né? Bom, olha só, nós sabemos que qualquer hexágono pode ser decomposto em triângulos equiláteros. Então se eu fechar com essa pontilhada aqui, um triângulo equilátero, nós sabemos que esse ângulo aqui é 60 graus, né? O ângulo interno de um triângulo equilátero. Eu poderia achar a altura H desse triângulo equilátero, ó. Já que ali é 90 graus, eu quero relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente, né? Certo? Que seria esse carinha aqui, ó. Então esse cateto adjacente vale 0,5, cateto oposto é H, eu vou de tangente. Tangente de 60 é o cateto oposto H sobre o cateto adjacente, metade do lado, 0,5. Tangente de 60 é raiz de 3, está dividindo, passa, multiplicando, igual a H. Olha, observem que eu troquei o 0,5 por 1 sobre 2, só por elegância. Tranquilo? Achei essa altura que é a coordenada Y. Logo eu acabo de descobrir que o ponto B tem as seguintes coordenadas. 1,5 para X e raiz de 3 sobre 2 para Y. Certinho? Feito isso, o que a gente pode fazer? Feito isso, a gente pode lembrar que a equação da reta é Y igual a AX mais B. Substituir as coordenadas desses pontos que nós acabamos de determinar. O ponto B, o Y é raiz de 3 sobre 2, enquanto o X vale 1 sobre 2. O ponto D, enquanto o X vale menos 1, o Y vale 0. 0 é igual a A que multiplica menos 1 mais B. Sistema de equação, eu gosto de usar o método da subtração, vou subtrair essa menos essa. Raiz de 3 sobre 2 menos 0 dá raiz de 3 sobre 2. 1,5 menos menos 1 dá 3 sobre 2, né? Menos com menos é mais, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. E B menos B deu 0. Cuidado, hein, galera, estou sendo rápido aqui na correção, hein? 1,5 menos menos 1. Se não consegue fazer de cabeça, faz no cantinho ali, ó. 1 mais 1,5, isso é 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 3 sobre 2. Aliás, é importante que tu perceba que não saber fazer esse tipo de continha de cabeça, né? É um indicativo ruim, né? Aí a gente tem que melhorar essa parte. Vou cortar o raiz de 2 ali embaixo, na verdade estou multiplicando ambos os lados da equação por 2. Descobrimos o coeficiente angular. O 3 está multiplicando, passou dividindo, mais uma piadinha de mau gosto, né? Dividimos os lados por 3, achamos o coeficiente angular. Como é que acha o coeficiente linear? Volta em uma das duas equações para achar o valorzinho do B. Eu vou usar a última ali, ó. 0 é igual, o valor do A, raiz de 3 sobre 3, menos 1, mais B. Menos, passa para lá, mais. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3, certo? Menos raiz de 3 sobre 3, passou para lá, mais raiz de 3 sobre 3. Quem é a equação, então? O A nós descobrimos que vale raiz de 3 sobre 3, X, mais o B a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 3. Achamos a equação da reta que passa pelo ponto B e D. Qual era a letrinha? Vamos ver. A letrinha era A de amor? Não, era B de barbaridade, mais uma vez. Certo? Letra B. Obrigado pela paciência e até a próxima.